Alguns torcedores do São Paulo não curtiram aí o novo técnico aí que é o Thiago Carpini, mano. Eu vou deixar alguns comentários no final do vídeo, rapaziada, mas antes eu vou falar umas paradas aqui que vale ressaltar, mano. O Thiago Carpini, rapaziada, fez um ótimo trabalho à frente do Água Santa, mano. Levou um time com baixíssimo investimento, mano, a uma final de Paulistão e ainda venceu o Palmeiras no primeiro jogo. Depois ele vai pro Juventude, rapaziada, e termina o campeonato como vice-campeão da Série B, mano. Então, rapaziada, você se torce pro São Paulo aí, mano, o que custa apoiar, mano? Apoia o cara, o cara é bom, ele é promissor, mano, é um jovem técnico, é um jovem técnico, mas ele é promissor, mano. Então apoia o cara, apoia o cara, não critica não, apoia. E como prometido, rapaziada, eu vou deixar alguns comentários aí de alguns torcedores do São Paulo, mano. Se liga aí. E aí E aí E aí E aí E aí